Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O governo Bolsonaro completou 100 dias. Em cerimônia no Palácio do Planalto foram apresentadas as principais ações, entre elas as concessões de portos, ferrovias e aeroportos, a aprovação da política nacional sobre drogas, o encaminhamento ao Congresso da nova Previdência e do pacote anticrime e a oficialização do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre as metas a serem alcançadas para garantir um Brasil melhor para as futuras gerações. Estamos buscando alavancar nossa economia com geração de emprego e renda, com desburocratização do Estado brasileiro, com aperfeiçoamento do Pacto Federativo, com um governo transparente, com critérios técnicos, com austeridade nos gastos públicos, sempre com foco no melhor para o cidadão brasileiro. E o ministro de Minas e Energia fez uma apresentação das ações da pasta e destacou alguns dos investimentos previstos até 2027 no setor. Nós temos previstos até 2027 1,4 trilhão de investimentos no setor de petróleo, gás e biocombustíveis, 400 bilhões em energia elétrica, 80 bilhões até 2022 no setor de mineração. E o ministério também, ele contribui com mais de um terço das receitas do governo federal. O governo agora fica por aqui. Nos vemos amanhã. Até lá!